Três palavras que definem para mim é desafiadora, reinvenção e adaptação. O que eu acho bastante desafiador na encelerose múltipla é que tarefas que antes você executava automaticamente, hoje você precisa prestar bastante atenção. Por exemplo, vai escrever, é botar uma camisa, é até mesmo andar. A BEM, onde eu tenho total apoio, quando eu fui diagnosticada há três anos atrás, pensei muito se vou na BEM, não vou, porque eu achei que lá eu só ia achar pessoas que só falavam de doença, gente pior que eu, gente melhor que eu, e eu pensei muito e resolvi isso, foi a melhor coisa que eu fiz. Lá as pessoas têm alto astral, se troca experiência, não se fala somente de doença, lá a gente tem o apoio social e lá, por exemplo, a gente tem teatro, tem coral, tem várias terapias, tem fisioterapia, um monte de coisa, e o atendimento lá é excelente. Tchau. 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 Tchau.